Foi um jogo difícil, eu acho que o Havaí valorizou muito a nossa vitória. A gente veio numa crescente porque a gente perdeu na estreia de um jogo que praticamente estava na nossa mão e de repente tudo aconteceu errado. Depois a gente foi jogo a jogo se fortalecendo e eu acho que tem tudo para a gente chegar longe nessa competição. Hoje à noite já tem um adversário muito difícil, que é mais um rival e mais um clássico aqui em Florianópolis. E é isso que a gente vai tentar, tentar ganhar mais uma vez com um pé no chão, com muita humildade e trabalho.